Na quebrada é cabuloso, tu quase treteu com os aliados, se demora é ratata, ô lugar safaz. Trilha sonora da morte que chega cedo no bote do mano que largou tudo, deixa a família que sofre, adrenalina vicia e tá sempre na busca, ele faz de cada bem com uma roleta russa e flerta com a escama como no tango argentino, o beijo da morte entre o dedo e o gatilho, esteja atento na área traição tá com sede, apertaria a mão que te puxou, o tapete, pra ele o berro é facão que abre o caminho mais, do outro lado o abismo se abre sorrindo, a consciência tá leve pra uns a neura vem depois, pra quem não sente culpa a reincidência aumenta a voz. Tem uns maninho que parece que vem com a estiga no impulso, meter umas fitas ligeiro o mundo não é justo, cada um com seus corres, sua cabeça é seu guia, mas cuidado crime é miragem, some no dia, autos começa dadinho, terminas é pequeno, o sobradinho tá sinistro até as mina tão se envolvendo, os de menor tão astuto, mais que muito marmanjo, sem medo se pá bate até de frente com o arcanjo, a culpa é de quem? Já não importa a resposta, só tocar o terror, chegar e meter o pé na porta, nas nossas calçadas respinga sangue por cifrão, descobri que o desapego a palavra vale um milhão. Na quebrada é cabulosto com as treta e eu com os aliados, se demola é ratata, ô lugar safaz, na quebrada é cabulosto com as treta e eu com os aliados, se demola é ratata, ô lugar safaz. Mas na quebrada é cabulosto com as treta e eu com os aliados, se demola é ratata, ô lugar safaz. Mas na quebrada tá osso com a quadrada, brilha o esboço, pivete tipo louco, desde pequeno e nem sangue no olho, e o mundo é pedido de toda maldade pra subir, uns 5, 7 na cidade, vai a busca e consegue pra aquele negócio é tá de cima, no frevo constante, cocaína no gueto respeito, sempre sobra pra quem mosca, o crime cobra, então olha, olha, tem que ter conduta, Eu sou de tempo, eu sou firme, na luta não existe medo de perder, mesmo se for no crime, eu não pereço, desisti, essa palavra que eu desconheço, e cê sabe o que eu acho? Se for pra desistir, desiste de ser mais fraco, vai no encalço, descalço, calçado não importa, compromisso sempre foi motivo pra vitória bater na porta, E sempre foi assim que eu vivi, com os meus problemas, sem violência entenda, o mundo é tosco, é louco, comparado com os outros poucos loucos, dessa vida pensa, mas pera lá, ô lugar safado, piranhagem, falsidade, na conduta é mata, E a roeira, te convida, a tá nas cobranças, muito frevo, droga e alerquina, tudo que nós ama tá na quina, desanda na xola, banda muta, escama e muita mina, E um brinde, pra fortalecer os dois com a família, conhece, sabe, participa no dia a dia, é uma corrida, só não infinja a nossa lei, sabemos que a vida não é só alegria, eu também não escapei, Por isso o sorriso contém sofrimento, e essa razão dele abala o sentimento, de quem ama de verdade, e não é daqueles que quando inflamam, some tipo covarde irmão, Retorno vem do coração, através dessa canção, vejo uma forma de tentar mudar essa nação, Na quebrada é cabuloso, tu quase treteu com os aliados, se demora é radata, ô lugar safado, Na quebrada é cabuloso, tu quase treteu com os aliados, se demora é radata, ô lugar safado, Na quebrada é cabuloso, tu quase treteu com os aliados, se demora é radata, ô lugar safado, Na quebrada é cabuloso, tu quase treteu com os aliados, se demora é radata, ô lugar safado.